Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Vídeo novo aqui no canal e os modelos de hoje estão incríveis, gente. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Vamos conferir? E aí, pessoal? Como vocês estão? Espero que muito, muito bem. Bom, esse vídeo de hoje são modelos de vestidos tubinhos. Tenho certeza que muitas de vocês que acompanham aqui o nosso canal gostam muito de ver modelos como esses que eu preparei com muito carinho para vocês aqui no vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso. E aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva. Eu estarei esperando vocês com todo o carinho do mundo, ok? Os vestidos tubinhos de hoje estão incríveis. Tenho certeza que você irá se identificar com algum desses modelos. Têm do simples até o sofisticado. Modelos lindos e elegantes. E até mesmo casual. As cores e as estampas dos tubinhos de hoje estão realmente lindíssimas. Reparem nos detalhes de cada vestido. É incrível. Impossível não se apaixonar. Para vocês que amam vestidos tubinho, esse vídeo é o vídeo ideal. Compondo muitos modelos maravilhosos para vocês. Os modelos de vestidos tubinhos de hoje estão muito elegantes. Vestem super bem. É incrível como uma peça só pode formar várias combinações com calçados. Como escarpão, sandália de salto e até mesmo tênis. É uma combinação incrível. E uma peça só, gente. É prático de vestir. E você se sente muito bem vestida. E elegante. É impossível não se apaixonar por esses lindos modelos de hoje, gente. Eu tenho certeza que em algum desses tubinhos você se identificou. Deixe aqui abaixo nos comentários o que você achou dos modelos de hoje. E o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Qual tubinho chamou a sua atenção? Eu vou adorar interagir com vocês. Ou então deixe apenas aquele emoji carinhoso. Só para me saber que vocês passaram por aqui no canal hoje. E deixaram a sua marquinha especial. Deus abençoe. E aí, meninas. Estão gostando dos modelos tubinhos de hoje? Eu tenho certeza que algum desses vestidos conquistou você. Principalmente quem ama muito tubinho. Esse vídeo é especial para vocês. Ok? Espero muito que vocês venham gostar desse vídeo de hoje. Espero o comentário de vocês. Ok? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.